Ô Mari, pra que tu queres me usar? Mari Fernandes, baby, amor Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama, ama Ama me usar porque na cama Gama, gama no meu charme Diz o que tu veio fazer aqui Fala no meu ouvido o que eu vejo mais Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Vai jogando, Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Vai admitir, tu gosta de me sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Admite aí que tu me ama, ama, ama me usar porque na cama Gama, gama no meu charme Diz o que tu veio fazer aqui Fala no meu ouvido o que eu vejo mais Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Kiko, 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 sento, vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento, vou jogando sem parar Vai jogando, vai jogando sem parar Quico, quico, seto, vou jogando sem parar Quico, quico, seto, vou jogando sem parar